Oooooooota porra! Que garalho? Vocês pediram então mais um vídeo de bolas de gás hélio! Só que muitos comentários lá estavam dizendo pra gente usar... Caralho! Vai entrar gostosinho! Muitos comentários estavam pedindo pra gente usar o que? Bolas de leite! De leite, né? Eu chamo de leite! Que chamou a Parmalade! E aí a gente arrumou essa bola aqui Não é muito de leite, mas ela faz uma curva do caralho! Essa aqui eu acho que é de praia! Nossa, ela dá dor de cabeça! Ela vai explodir na minha cara! Sarro! Tá bom, né? Tá bom pra caralho! Caralho! Olha lá! Olha que caramba! Essa aqui é a raiz! Nossa, essa é a raiz! Essa é a raiz! Essa você chuta, ela vai... Essa aí a tia se usava pra acertar a boca do palhaço, né? Queria que ficava assim, ó! Caralho! Tá vazando! Tá vazando! Acabou! Passou! Passou no limite, mano! Que isso! Nossa, a bola tá mais que o Val! Parece um Kinder Ovo! Vai lá! Eu queria só dizer uma coisa pra vocês! Antes de começar esse vídeo, deixa o seu like! Não vou curar! Tá vazando essa porra, mano! Vou mexer uma normal! Uma normal só pra ter também, né? Uma normal! É o vídeo mais simples de todo, mas muito difícil! Porque são bolas dentro de leite! Mais Gazelli! Vocês pediram! A gente faz! E no gol temos ele! Goleiro Príncipe! Vamos começar com a bola normal! A bola mais tranquila! Então vai, começa com o CEO! Já começa no capuchinho! Uh! Uh! Lasquei a travinha! Paralho, goleiro Elmo! Manda! Toma! O público tá pedindo uma coisa de volta! Ah, vocês querem o Tchannis? Dá licença pra ele! Preciso de espaço! Vem câmera comigo! Tchannis! Toma! Rebote! Rebote! Perdeu a bola! Perdeu a bola! Perdeu a bola! Agora vem a bola de praia! Quem vai? Na ordem! A bola vai nem chegar lá! É! É! Tchannis! Fumaki! 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 Caramba, ela dá uma emoção depois, né? Próxima bola, próxima bola! Ele pegou lá no ar, bateu no ar, é igual! Ai, caralho! Yeeeey! Já passou! Gol, gol! Gol, gol, gol! Yeeeey! Oh! 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 Agora fodeu! Agora fodeu! Perdeu a cor! Perdeu a cor e o formato, né? Aaaaaah! More! Oh! Err! 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 Ai, ela! Ah. Esquerda! Oh não, pra fora! Se dá pra lá ver. Chablinde, galera. Ah! Pá! Domina! Rebote! Rebote! Olha que o goleiro tomando gol no meio! Nossa! O goleiro não tá posicionando? Toma! Parece que atravessou ele! Caralho! Parece que atravessou ele, mano! O goleiro não fez auto-escolha, eu avisei pra curva acentuada à esquerda! O goleiro tá... Contrate a nossa fibra ótica e não passe por isso! Peraí, mas o que foi isso, mano? Vai lá, goleiro primeiro! Toma! O goleiro pegou! Eu quero fugir em uma coisa! O Júlio, vai no gol, o goleiro chuta uma! Vem, goleiro! Boa! O goleiro já foi pra fora! Boa! Agora é caixa, agora é caixa! Vai, sai daqui agora! Sai daqui agora! Dá ali! Ah, goleiro! Sai daqui agora! Ia sai daqui agora! A última! Volta pro gol! Volta pro gol! Volta pro gol! Vai, vai! Volta pro gol! Eu sou o rei da bolinha! Parou a brincadeira! Tem ninguém mais faz gol aqui não, hein! Oh! Oh! Olha, ele fez gol! Vem, goleiro! Ele falou que não ia deixar ninguém fazer gol, mano! Ele falou que não ia deixar ninguém fazer gol, mano! Oh! 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 Agora é um golaçaço! Toma! 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 Agora a bola é boa pra fechar o vídeo, né? Vamos ver agora se é o bom! Bolaço! Toma! Toma! Caralho! Ô Roderick acabou pra ter gol! O que, rapaz? Parabéns! Isso é o bichão mesmo! Boa! Panha mesmo… Não é mesmo! Você que tá achando esse vídeo, muito obrigado pelo seu acesso! Esse foi mais um Futebol com bolas de gás velho! Eu buguei! Bolas de gás velho! Bolas de gás velho! Bolas de leite com gás l. E você que quiser ir pro Catar com a gente, Clique no primeiro link da descrição que a gente está no time de triadores que vão para o Catar acompanhar na seleção brasileira! Aeee! A nossa selecção! Então clica no primeiro link Se cadastra e envia seu vídeo 15 serão pré-selecionados Esses 15 vão pra votação popular Desses 15, 6 vão com nós, pro Catar Então vamos lá aproveitar, se inscreve E o QR Code tá na tela aí, ó Tchau, QR Code O QR Code aqui é o sarrando QR Code Vem, toma o QR Code